Achou que não ia ter mais vídeo da lojinha do Real? Achou errado! No jardim sem cores Não No jardim sem cores No tempo dará flores Se plantei chorando Sorrindo eu vou Não sei o resto da música Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo Mais um vídeo da lojinha do Real A gente tem uma série neste canal Cheia de coisas que eu comprei na lojinha do Real E como bom filho A casa torna Cá estou eu aqui novamente Compartilhando com vocês duas sacolinhas Recheadas de coisas maravilhosas Que eu trouxe da loja Que eu trouxe da loja do Real Eu demorei um pouco Porque a loja do Real é um dos meus ralos de dinheiro Lembrando que nesse vídeo Teremos participações especiais A minha mãe e a Mariana estão aqui nos bastidores Dá oi mãe Oi Estão aqui só porque tem comida Oi pessoal, dente novo Ai minha mãe Ah gente, vocês lembram que a minha mãe colava um dente com o Super Bonder? É Isso não existe mais Por quê? Porque chegou a revolução, né mãe? Então vamos lá gente Minha mãe e a Mariana estão aqui por motivos de Tem comida neste vídeo Primeira coisa da loja do Real foi escolhida pela Mariana A Mariana nunca comeu isso daqui Só que ela encaixa e foca aqui De um jeito que eu falei Vou levar pra ela experimentar Dá um pedacinho pra ela, né? Ah, mas tá de noite Agora vem a sessão dos doces diferentes Gente, olha isso aqui Primeiro que isso aqui parece ser um chiclete, né? Mas não é qualquer chiclete Você abre e tem uma surpresa E essa rodinha é de banho de dedo? Tem um spinner, como é que fala isso aqui? Eu não sei o nome É aquela coisa que o pessoal agora tá usando pra relaxar Nossa, mas ainda tem esse chiclete lá? Que é anti-estresse Você deixa isso aqui rodando na mão, ó Muito obrigada, nem precisar Olha só, é uma fita métrica de chiclete Esse povo é criativo demais, gente Olha esse aqui, quer ver? Deixa eu abrir, como é que abre? Que massa, mano Que massa, velho Mano, que isso Aí você faz isso aqui, ó Muito massa A próxima coisa que eu comprei, gente É muito diferentão também Acho que por isso que eu levei, né? É chiclete, gente De formato de batata frita Olha só De batata frita, ó Pegar um, mãe Pegar um É tudo Não é gostoso, não? Próximo item são barrinhas de cereal, gente Pra comer Pra comer com a Mariana Pra eu comer sozinha Pra eu levar pra escola Temos uma de amendoim De chia com damasco De chia com damasco de novo Nossa, eu deve ter gostado da chia Porque eu peguei duas E outra de amendoim Gente, tudo um real Mano, isso aqui é vida Eu amo barra de cereal O próximo item É essas bolinhas de trento aqui, gente Eu mostrei no último vídeo E vocês se apaixonaram junto comigo, né? Porque esse chocolate aqui, gente Ele é barato e bom E ele tem 38% de cacau Essas bolinhas Porque tem uns que tem mais Comprei pro Jefferson Porque ele adora Comprei pela primeira vez na minha vida Incenso Sério Eu nunca comprei incenso aqui pra casa Acho que eu tinha medo de botar fogo na casa Sei lá, ainda tenho, né? Isso aqui tem que tomar um cuidado danado Ô mãe, pega um fósforo lá fazendo favor Pra gente acender esse negócio Pra ver se sai um cheiro na hora Isso daqui é pra deixar o quarto aromatizado Na verdade é qualquer conto da casa A sala, o dia que você vai fazer um jantar Qualquer coisa Ah é? É Vou fazer janta hoje Vê lá se o feijão tá cozinhando Vou fazer janta hoje Vira aí pra baixo Tá esse bombinho? É assim mesmo É assim mesmo? É Porque tem um cabinho aqui pra segurar Mãe, eu nunca comprei Você vai enfiar ele em algum canto Aí nesse caso Você vai apagar o fogo, eu acho Não tem que apagar? Assim Aí vai queimar e soltar a fumacinha, pessoal É? Ó É É soltar uma fumacinha cheirosa Então você não pode ficar aceso o fogo Queimando dentro de casa Então vai soltar uma fumacinha Tá fedendo, não tá cheirando não? Cheira pra você ver Tá muito cheiroso não Não, mas é cheiroso Eu vou colocar ali, tá? Próximo item foi a Mariana que escolheu, gente Foi esse chiclete aqui Isso aqui é pra quê? Pra tirar aquele Sabe? Pra dar aquele frescor, na verdade Na boca Tipo house Só que é só uma fitinha Olha só que legal Ele vem assim Nessa embalagem Aí você abre De algum jeito Que eu vou descobrir agora Peraí Olha que lado que abre isso aqui Ah tá Gente, muito fácil Ó, parece uma caixinha de fósforo Desliza Uau E aí você tira Olha só a finura disso aqui Mãe, vem aqui Vou te dar um Ele parece uma fita Durex Você coloca na língua Pra quê? Ah Mãe, você inventou essas coisas Eu vou isso Toma, mãe Coloca Coloca na língua, mãe E chupa Mas o que é isso? Sumiu, só com um gosto de pasta E tal Não, mãe É de menta Próximo item Próximo item Gente, a Mariana tá muito bonita Ela tá de botinha Tá parecendo uma cargirl Pega lá pra mamãe e filha Porque a tampinha voa longe Não, aquele lá Lá na loja do Real Chegou um monte de jogo de panelinha E eu já vi aqui nos comentários Vocês falando Ela ainda Por que você não compra panelinha Fogãozinho pra Mariana A gente compra Nos pequenininhos Mas a Mariana gosta de coisa grande Ela gosta de parecer Na verdade ela gosta de coisa de verdade E ela tava usando as minhas panelinhas o que? De verdade Pra brincar Então Eu comprei Essa panelinha aqui E essa colher aqui pra ela Porque eu sei que ela vai gostar muito Principalmente porque tem essa tampa aqui Que é bem assim Firme Vai tomar um pouco o tempo dela Pra poder abrir isso aqui E Vamos fazer o teste agora Paguei um real em cada E eu acho que Eu conheço a minha filha, gente Ela vai gostar muito Olha, Mariana Que é um pote de sorvete Eu gosto de comer mesmo Mariana Dá tampo Dá tampo pra ela, mãe Olha a botinha que bonitinha que ficou Essa bota minha mãe que deu pra ela, gente Enfim Eu conheço a minha filha Eu sabia que ela ia gostar muito mais disso daí Do que um jogo de panelinha pequenininha Dois minutos ela brinca Depois ela abandona Não Não Vai catar o fosso Que você jogou no chão, Mariana Põe tudo aqui dentro Vai Vai ponhando aqui dentro, ó Pelo menos serve o aparelho Pra alguma coisa Pronto Agora podemos gravar o resto do dia, mãe Da noite No caso O próximo item Também é pra Mariana Na verdade É pra mim Porque eu adoro essas coisas E eu adoro colocar a culpa assim Tipo Nossa, tem uma filha Pra brincar comigo Quebra-cabeça da Banca de Neve E os Sete Anões Vêi Esse aqui é um das minhas brincadeiras favoritas Mãe, não é muito legal? Você tinha bastante Tinha Nossa Eu tinha um de muitas peças E eu demorava Tempo montando Tempo montando Olha isso aqui, gente Não veio a hora de destruir isso aqui E começar a brincar com a Mariana O próximo item É o tipo de presente Que eu compro pro meu marido Porque, né Tem que ser com duas intenções Eu comprei esse cofrinho Pra ele juntar moeda Porque se eu der pro Jefferson Ele vai ficar estimulado a juntar moeda Aí depois que ele encher Eu pego de volta E aí, ó Vem com um negócio lacrado aqui O melhor é que não te dá Pra você se sabotar, sabe? Porque tem uns cofrinho Que tem um negócio aberto aqui Esse tipo de coisa não presta O próximo item é Presta o inorita sem infância Aqui, gente Eu tive infância Eu brinquei Mas, assim Jogo da memória Do mico, véi Ah, não Eu vou chamar o Jefferson Pra brincar hoje com isso aqui Além disso, isso aqui é educativo Tipo, eu posso ensinar pra Mariana O nome dos bichinhos Tipo, cavalo Que é isso aqui? Cavalo de novo Esse é égua Ah, é o parzinho É tipo, a égua e o cavalo O mico, o leão dourado E o mico, o leão dourado O pato e a pata Ai, que legal, mãe Depois não vai jogar Próximo item é item de cozinha, gente Comprei esse creme de cebola Porque no mercado ele é um zói da cara Tipo, você não paga menos de 5 reais E vocês sabem que eu faço um frango maravilhoso aqui Já tô dando uma propaganda de outro vídeo Que eu ensinei pra vocês uma receita Que vai esse creme de cebola Vai frango e maionese Pronto Já é suficiente pra ficar perfeito Outro item de cozinha Foi esse chá de camomila aqui Porque recentemente tive uma crise de sinusite E aí eu tava tomando bastante chá de camomila E aí acabou Eu comprei mais Porque eu tenho que continuar tomando, né Camomila é muito bom pra eu Nessa minha fase grávida Ficar calminha, né Camomila é calmante? Camomila é calmante É, então é pra isso Pra eu ficar calminha O próximo item é meu amado Biscoito de polvilho Que eu amo muito, 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 muito E toda vez que eu vou na loja do Real Eu trago E não dura nada Mas eu trago E aí como eu gosto de experimentar coisas novas Aí eu comprei Um biscoito de polvilho A versão moreninha, sabe Dos que é mais Resistente Sei lá, gente Eu comprei pra experimentar Porque Ah, olhando assim Não dá vontade de comer? Não dá vontade de comer, mãe? Dá Então por isso que eu comprei Esse aqui eu comprei pro marido, gente O Jefferson Na verdade é a comida, assim Petisco favorito dele Por último, gente Nossa, eu comprei pouca coisa Tô Nossa, tô orgulhosa de mim mesma Gente O próximo item é um anel Que eu comprei Só que é um anel Pirulito Você encaixa no seu dedo Não vai encaixar no meu dedo Não é chupeta, não é? Não é chupeta, não E é esse aqui, gente É um balde de pipoca Como que eu sei? Porque tá na foto ali Gostou mesmo? Muito bom Que legal Melhor que chocolate de batata frita É Tá só uma chupadinha Só aguardar pra manhã Sei É isso Eu já comprei isso Bom, gente É isso Essas foram minhas compras Espero muito que vocês tenham gostado Como a Mariana gostou Dessa panelinha Que ela tá mexendo até agora Clique em gostei aqui Se você tiver gostado desse vídeo Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Fiquem com Deus Beijão Tchau, tchau 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 Tchau